Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e eu tô aqui hoje... Ai, mentira, não, não vai ter vinheta hoje, não vai ter entradinha, vai ser vídeo a moda antiga, eu, a câmera na mão e tete a tete aqui, na verdade o celular, né? E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Muitos de vocês estão vindo me perguntar por que eu não soltei vídeo essa última semana e eu vim aqui falar da notícia que o canal vai acabar, não, mentira, ah, louca, não. Mas a gente tá fazendo uma reformulação no canal, tá? Então, assim, a gente não mais vai postar vídeos duas vezes por semana, como a gente tava fazendo, a gente conseguiu fazer por muito tempo até, uhul, mas a correria tava muito louca, a gente tem outros tipos de conteúdo pra criar, a gente tá criando conteúdo no Instagram também, conteúdo no Twitter e, enfim, trampo e edição e produção, a gente não tava conseguindo dar conta de entregar o material com a qualidade que a gente queria, tá? Então, assim, os vídeos estavam saindo, mas eu acho que a gente pode entregar uma coisinha, vai ser elaborada. Então, a gente tomou a decisão de uma vez por semana, pelo menos por um tempo, até a gente conseguir se organizar, os vídeos vão ser semanais, tá? Vai dar uma reduzida, vão passar a ser semanais. Também, um dos motivos também, não só a gente não estar dando conta de tudo, porque, né, tá tudo crescendo, demanda crescendo, e as parcerias crescendo, então, o bagulho tá complicando, é... A gente ficou sem câmera. A nossa câmera, não sei se vocês perceberam que o canal deu uns saltos de qualidade, não saindo do nada, uma câmera profissional surgiu, olha essa menina, tá rica. Não, a gente conseguiu a câmera emprestada de um amigo, e foi bom enquanto durou, mas ele teve que ir pegar a câmera de volta. E aí, a gente tá como agora? Aqui, gravando com o celular. Ainda bem que o celular tem uma camerazinha ok, né, gente? Então, assim, por um tempo, a qualidade das imagens pode dar uma pequena caidinha, mas a gente já tá providenciando, a gente já vai atrás de uma outra câmera, a gente vai conseguir. Inclusive, se você quiser apoiar a gente e ajudar nessa batalha de conseguir uma câmera nova, entre em contato pelo e-mail que eu vou colocar aqui embaixo. Tem o nosso Apoia-se, tá? Que eu sou muito relapsa, porque eu faço a página do Apoia-se, eu acho que eu nunca divulguei, porque eu sempre falei, não, vou fazer um vídeo super foda falando do Apoia-se. E aí, eu não consigo fazer o vídeo super foda falando do Apoia-se. E daí, eu não falo do Apoia-se. Mas tem, não consigo porque é falta de tempo, mas agora eu tô aqui fazendo, olha como que falta tempo, Natália. Era só você pegar o celular e fazer. Tá, enfim. Aí, agora, tô falando. Se você quiser ajudar a gente nessa missão, entra na nossa página do Apoia-se, tá? Apoia a gente, ajuda a gente nessa batalha de conseguir uma câmera, ou se você quiser, enfim. Tá, é isso. É isso, mais ou menos o que eu queria dizer. Se você pode ajudar de alguma forma a gente nessa empreitada, se você tem uma câmera ok, semi-profissional, boa, que você não use, que você esteja querendo vender pra comprar outro equipamento, sei lá. Enfim, entra em contato com a gente. E se você só gosta de assistir, a gente calma, que tem muita coisa foda, foda, pra acontecer, tá? Então, relaxa, que tem muita novidade vindo aí. Enquanto isso, acompanha a gente lá no Instagram, arroba na brisa, que eu tô todo dia lá dando as caras. no Twitter, arroba brisaná, com H no final, que eu tô dando muito mais as caras por lá também, tô causando no Twitter, ui, 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 Twitter é uma terra meio hostil, mas eu gosto. Na verdade, eu comecei no Twitter, né, em 2010, antes do canal, mas agora eu tô voltando, enfim, isso é papo pra outro vídeo. E é isso. Desculpa se esse vídeo ficou meio longo, ou chato, ou sei lá, porque eu não pretendo cortar ele, eu pretendo postar ele assim, ui, no susto, tá? Então, vocês me perdoem. Mas é isso aí, é como nós é, e a vida é louca, tio, e nela nós só tá de passagem. Beleza? Semana que vem, acho que semana que vem, espero que semana que vem já tenha vídeo. Fica de olho lá no Instagram e no Twitter e no Facebook que a gente vai avisar por lá qual vai ser a nova data, tá? A gente vai estipular, tipo, um dia da semana pra sair o vídeo, a gente ainda está vendo o dia e hora. E é isso, se inscreve aqui no canal, vamos tentar chegar em 100k esse ano, cara, tamo quase em 80, vai, mostra esse canal pra sua tia, pra sua irmã, pro papagaio, pro peruquito, pro crush, pra cruxa, sei lá, compartilha aí, leva a informação com a galera e ajuda a gente a fazer esse canal acontecer. Beleza? É isso. Ah, e lá no Instagram também agora tem o IGTV que eu tô compartilhando conteúdos tipo esse aqui, papo reto, eu, o celular, falando com vocês e é isso. Então, acompanha lá, beleza? É isso. Beijo. Tchau. Nós. Se inscreve aqui, deixa like nesse vídeo. Tá? Tchau.